Fala pessoal, vou fazer um vídeo aqui rapidinho pra vocês O que ocorre aqui, esse cliente comprou essa central Alguns meses atrás numa loja situada em Ipiranga E venderam a central pra ele como Icon Uma Icon Octa-Core inclusive E aqui a gente constatou que a central não é Icon Muito menos Octa-Core Então quando a gente fala pra vocês tomarem cuidado onde compra o aparelho Existem muitas lojas sérias aqui em São Paulo Muitas, bastante Mas também tem muita gente que age dessa forma aqui Essa central aqui é uma Quadricore, eu não sei a marca dela A gente não puxou o aparelho pra fora pra ver Mas ela é uma Quadricore com Android 7.1 Então não sei se vai dar pra visualizar aí Peraí, deixa eu focar aí É uma Quadricore Com Android 7.1 Aí tá uma central extremamente ultrapassada O cliente foi na boa fé na loja, foi comprar E acabou enganado Depois ele foi numa outra loja Aí só relatando o que aconteceu Aí a central começou a apresentar alguns problemas Ele voltou lá na loja, a loja tinha sido vendida E o proprietário que comprou a loja não quis mexer Outro erro, porque eu acho que a partir do momento que você compra a loja Ou qualquer coisa nesse sentido A sua obrigação é dar suporte aos clientes que eram da loja Até porque, por exemplo, se fosse a gente Eu ia querer que você voltasse lá pra gente poder te ter como cliente Não ocorreu, a pessoa simplesmente mandou ele pra... Falou que não ia mexer e acabou Ele foi numa outra loja Não peguei a localização A pessoa mexeu a central de um jeito Que a gente abria a Play Store E você não conseguia abrir Não conseguia atualizar os aplicativos Não conseguia fazer absolutamente nada O GPS não tava falando O Netflix não funcionava, enfim A gente conseguiu restaurar todos os aplicativos A central agora tá funcionando perfeitamente Apesar de ser uma quadricor com Android 7.1 Ela tá rodando perfeito Tá funcionando tudo Então eu consigo acessar Netflix Eu consigo acessar o Waze Que não abria antes O GPS Offline A gente reinstalou uma versão mais atualizada pra ele Que também não tava funcionando Tá? Então tá aí Tudo certinho A gente não costuma muito fazer isso, tá gente? Consertar o erro dos outros Porque é complicado Mas aqui o cliente é gente boa A gente acabou conseguindo resolver o problema dele aí E graças a Deus saiu tudo perfeito Então é o que a gente fala Tomem cuidado Ó, isso daqui não é uma Icon nunca Tá? Mas às vezes pega um cliente leigo Leigo que não conhece O cara vende lá Deve ter vendido por um preço alto Uma central bem limitada Com relação a Icon Beleza? Então quando forem comprar Tomem cuidado Procurem lojas que tenham Um suporte Até pra você quando precisar do pós-venda Não aconteça O que aconteceu com ele Que voltou lá A loja tinha sido vendida E o proprietário novo não quis Nem saber do problema Simplesmente Ignorou ele Beleza? Qualquer dúvida Chama a gente aí no Whatsapp 011-94-700-9562 Tá? Se quiser vem pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar Número 88 Na Casa Verde A gente tem 15 anos de loja aberta E a gente jamais faria isso Até porque Se eu fosse vender a minha loja um dia A primeira coisa que eu ia falar Pra pessoa que tá comprando É que atendesse os clientes Com Da forma correta Mas é isso aí Segue o barco Existe esse tipo de gente No mercado Infelizmente A loja que ele comprou É uma loja situada No Ipiranga Então você Tome um pouco de cuidado Beleza? Não sei o nome Eu sei Na verdade ele falou O nome da loja Mas eu não vou citar Porque eu acho Antiético Tá? Mas tome um pouco de cuidado Tá bom galera? Valeu Obrigado